Muito bem, já estamos de volta com o nosso Plantão Malagoas aqui na TV Ponta Verde. Veja só, presta atenção, o repórter Evandro Amorim está lá na sede da DEIC com uma informação importantíssima. Você costuma passar informações a respeito de Blitzen? Presta bem atenção porque o Evandro tem uma informação importante a respeito de quem faz isso. Evandro, o que que é, hein? Conta pra gente o que que aconteceu. Pois é, dá rolo, a casa cai, viu, Lauri, pra você que acompanha aí ao vivo o Plantão Malagoas. Um homem de 36 anos foi preso hoje na Fernandes Lima, no Farol, justamente porque a polícia estava de olho nele. Ele não só repassava para os amiguinhos dele, através de um grupo de WhatsApp, onde a polícia estava realizando operações e blitz, como ele também recebia de pessoas que trabalham no transporte clandestino para este tipo de trabalho. Pois então, o doutor Tiago Prado ouviu, né, ou estava ouvindo esse homem agora há pouco, doutor. É um crime, é uma coisa séria, não é? Boa tarde. Boa tarde, Evandro, boa tarde a todos. Com certeza, Evandro, é um crime que atrapalha, sobremaneira, o trabalho de todos os policiais, né, que se juntam no intuito de combater o crime, combater as irregularidades no trânsito. E aí vem um delinquente desse prejudicar todo o serviço, comunicando até mesmo por fotos, quando as viaturas passam de um bairro para outro da capital, de modo a favorecer esses profissionais, se é que podemos chamar de profissionais, que trabalham com transporte clandestino de passageiros, para que saiam de determinada área. Esse fato é um crime, é um crime que prevê pena de até cinco anos, é o crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, e aí o sujeito está preso, está autuado e vai ter que ser apresentado ao Poder Judiciário. José Marcelo Rodrigues da Silva, de 36 anos, ele ganhava um dinheirinho, ganhava um troco para poder repassar. Por mais, vamos supor, doutor, por mais da boa intenção que ele tivesse, né, que não é o caso, que é um crime, vai que nesse meio aí da fiscalização, vai passando uma pessoa raptada ou uma pessoa vítima de roubo. O negócio fica mais complicado ainda, não é? Com certeza, né, e não há boa fé em você divulgar um trabalho policial. Sem dúvida alguma, é um ato de má fé, um ato prejudicial a toda a população. Às vezes, como você falou, Evandro, tem uma pessoa sendo sequestrada, então tem um carro roubado, sendo guiado por conta dessas blitzes, né, desses grupos que comunicam as blitzes, de modo a evitar que o criminoso seja pego pelas autoridades policiais. Ele, portanto, na hora que foi preso, ele esboçou, ele disse alguma coisa? O que é que ele disse? Ele confirmou que realmente estava cometendo esse ato, né, estava ali, então, enviando até mesmo foto das viaturas da SMTT, os próprios policiais da SMTT e do BP Trank efetuaram essa abordagem inicial, e o mesmo, aqui em interrogatório, confessou que faz esse crime, né, há cerca de um ano. Há um ano atrás ele começou a divulgar nesses grupos de WhatsApp, negou, entretanto, que é remunerado por essa função. Mas aí, a investigação que aponta que sim, ele era remunerado, inclusive, desde o princípio desse trabalho. Quanto ele ganhava, mais ou menos, a polícia já concluiu? Não, isso ainda está sendo levantado. Outras pessoas também serão investigadas, pessoas que fazem parte desse grupo. A gente adverte, mais uma vez, é crime, não tumultuem o trabalho da polícia, seja a SMTT, BP Trank, Polícia Civil, porque se descobrimos, e a gente descobre, a prova disso foi hoje, a gente vai efetuar a prisão. Está danado aí o José Marcelo Rodrigues da Silva, que recebia o dinheiro e também essas pessoas que pagavam, né? Com certeza, né, como disse, é um atentado, né, contra a segurança, realmente, do serviço de utilidade pública. O serviço que a SMTT e o BP Trank vêm fazendo na cidade tem uma grande importância para coibir o transporte clandestino de passageiros, que traz tamanho prejuízo à sociedade, né? São pessoas que descumprem a lei. O popular que utiliza um serviço desse não tem nenhuma garantia, né? Até mesmo tem bandidos, a gente já tem informação, que usam tornozeleira eletrônica praticando esse tipo de atividade. E por isso, os policiais estão fazendo esse belo trabalho de coibir, aí vem um criminoso desse para atrapalhar. Se soubermos, repito, a gente vai autuar e vai prender. Muito obrigado, doutor, e parabéns a todos aqui da DEIC, né, que vem realizando um trabalho bacana para colocar atrás das grades aí essas pessoas que estão driblando ou tentando driblar a lei. Eu volto com você no estúdio, Lauro. Ok, Evandro, então, está confirmada a prisão de um homem que passava informações a respeito de blitzing realizadas na cidade de Maceió. É considerado crime, o rapaz foi preso. Dois irmãos foram presos transportando uma arma artesanal. Agentes do 4º Batalhão de Polícia Militar faziam ali uma operação de rotina quando identificaram os suspeitos. A reportagem é de Fábio Araújo. Agora, Fábio, na tela do plantão. Ai de você se estiver em uma moto e não parar com a ordem da Polícia Militar. Você está literalmente ferrado. Mas os dois tiveram consciência e acabaram, de certa forma e por pressão, se entregando. Agora, prestem atenção. Temos ali um menor de 17 aninhos e um irmão de 27 anos que deveria estar dando conselho. Mas, infelizmente, o conselho está sendo para o mal. José Eveson da Silva Silvestre já tem antecedentes criminais, tem posse ilegal de arma de fogo com a mesma equipe do 4º Batalhão. Quer dizer, já é um conhecido da equipe do 4º Batalhão e também conhecido aqui do pessoal da Polícia Civil. A moto está desemplacada. Era a motocicleta que ambos estavam ocupando, essa aqui. Não é isso? Os policiais suspeitaram. Agora, vamos deixar a moto de lado? E prestem atenção no maquinário que foi encontrado com essa rapaziada. Isso aqui lembra aqueles filmes antigos, os filmes faroeste, filmes produzidos lá na década de 30, de 40. E engana-se quem acha que isso aqui não funciona. Isso aqui, inclusive, comporta munições calibre .38. Cabo da Silva, como é que foi essa abordagem? Eles sentaram o correio dos senhores? Eles nem conseguiram tentar a fuga. Por quê? Tanto a Tática 1, 2 e 3 estavam fazendo a saturação na área do clima bom juntamente com a supervisão. E fomos fazendo um cerco na região, nos pontos onde já houve indícios de assalto ou denúncia. E ao se deparar com esses dois indivíduos, transitando com essa moto em tretudo suspeita, resolvemos fazer a abordagem. Eles nem tiveram condições de reação. Justamente porque a polícia está a quilômetro de distância em eficiência desses indivíduos. E ao fazer a revista no Garupa, que é o menor de idade, foi encontrado na cintura dele essa arma caseira, que funciona perfeitamente, certo? Aqui o indivíduo coloca a munição e sai para fazer o mal. Cuxou? É de impressionar. É de impressionar. É do maior, é propriedade do maior, mas estava em posse do menor. Quer dizer, o que vem aparecendo ultimamente de armas produzidas aqui artesanalmente é de preocupar, né? Porque a gente já mostrou agora, há poucos dias no programa, espingardas calibre 12, agora já vem essa que comporta a munição de 38. Agora eles já tentaram meter bala, né? Três vezes. Três vezes já tentaram deflagrar essa munição. E a munição não foi detonada? Positivo. Pode ser um problema na munição mesmo, na pólvora da munição. E graças a Deus, né? Graças a Deus, uma vida não foi ceifada. Aqueles ocupantes de motos, os Vida Louca, que não respeitam uma ordem de parada do pessoal da tática do 4º Batalhão, o que o senhor recomenda? Pare. Porque senão será parado de uma outra forma, tá certo? Ou mais cansado, ou até um pouco insatisfeito. Uma parada definitiva. Positivo. Se tentar a reação contra a polícia, infelizmente nós vamos nos defender e o pior não vai ser para a parte da gente, pode ter certeza. Zé, segunda vez, meu irmão, caindo com arma? Não tenho o que dizer, não. Você ia meter assalto? Não ia, não. Estava se defendendo de alguém? Não. E por que ia andar armado, cara? Eu não estava armado, não, irmão. O seu irmão estava? Contei ele estava, mas não estava, não. Mas a moto estava sendo guiada por? Por eu. E na garupa estava o seu irmão? Foi. Então você sabe que o seu irmão estava com arma? Não sabia, não, que ele estava armado, não. Você sabe disso, Zé. Não sabia, não, pessoal. Você passou quanto tempo da primeira vez? Você chegou a puxar o sistema? Eu nunca fui preso, não. Você já caiu para a delegacia? Não fui preso, não. Mas você caiu com arma de fogo? Foi posse? Posse de 1 a 12. 1 a 12. Minha proteção, os caras me roubaram direto da minha borracharia lá do lado do Mineirão. Você tem borracharia? Tenho 24 horas. Não, não é minha, não. A arma não, a arma é dele. Olha ele dizendo aí. A arma é minha. Você ia fazer o que com ela? Meu irmão, não ia fazer nada, não. Não tenho o que falar, não. E por que você anda armado, cara, você não ia fazer nada? Ninguém sai com arma na cintura à toa. Acorda comigo? Acordo, mas a arma ele achou. Ele não comprou, não. Achou, né? Eu ia acabar de achar ela. Achou onde? Achei lá mesmo. Lá mesmo onde? No clima bom? No clima bom. No lixo? Não, na rua, assim, na esquina. Você foi passando, ela estava na esquina? Foi. Mas voltou e pegou. Eu peguei. Encontrar uma arma dessa aqui, como ele falou, estava assim, no chão. Eu passei de moto, olhei, uma arma, meti na cintura. Aí a polícia chega, é muito azar, não é, meu irmão? Ele contou a versão dele, vamos acreditar, eu tenho certeza que você em casa também, mas que não convence ninguém. Está aqui, os dois vão ficar à disposição da justiça e um vai responder aqui para o porte ilegal de arma de fogo. Lauro. Ô Fabão, impressionante como essa galera consegue encontrar arma com tanta facilidade. Ainda bem que a polícia encontrou com eles na rua. Por essa, tchau, tchau, vem aí. Rafa Peixe, vem à arena. E aí, Rafa, boa tarde, cara. Ah, como é que está? Semana de paz, cara, para todos os anos. Semana de Copa do Nordeste. Opa, começando. Alagoanos contra Baianas. É, é. E aí, Rafa, boa tarde. E aí, Rafa.